Olha o tamanho do rabo do gato Chega, vem Eita bicho manhoso Olha, manhoso esse gato Bem tranquilo Fica baixando só com o rabo A orelha dele Diamão Moreno Ele morde, rapaz Ele morde, feio Aqui, ó Gosta de carinho, rapaz Esse gato gosta de carinho Dá uma venilha aí, ó Tá dormindo, né? Vai dormir Eita O gato é muito sossegado Muito tranquilo esse gato Fica mexendo só com o rabo aqui, ó Rapaz, como é que é o nome desse gato? Apolo Apolo, é o Apolo, ó Chega Apolo Chega tá cochilando aqui, ó Fazendo carinho nele Chega tá com a boca pra cima Chega É manhoso Não é? Esperguiçando Tem hora que ele fica nervoso Olha a baba dele Não é? A baba dele já tá branca, já Deixa eu ver Aí Amém.